Você ama o hip-hop, levanta, só não pular, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar, ele indo, oh, 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 oh Bota ele, caralho, esse é o seu caralho, esse é o seu caralho Oh, 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 ra Rebo um bebe, classicão, esse é o intuito Com a missão mais louca pra dominar esse mundo Tipo um Opala com vidro fumendo, o intuito é que eu vou passando, mano E o seu corpo vai junto, o meu porta-mala que eu já levei Guardei algumas roupas que nem mesmo eu usei Mas manchei algumas de sangue com falsos MC Essa é a essência e o karma que me tem mesmo desde aqui Você vem atropelando de Opala, camarada, mas você tá ligado Que contra mim hoje você vai tremer na base Na verdade você vem me atropelar de Opala Eu te atropelei e sendo um passagem de fase Oh, 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 ra Desculpa, meu mano, eu errei até o verso Mas você tá ligado que fazendo rima eu faço na intercalada Eu mandei só um verso, errei o verso Mas se você entrar na frente de Passatio não erra atropelada É, não erra, mas se perdeu na minha lombada Acho que você não viu que essa é encruzilhada Vamos fazer o seguinte, banco do réu Passatio Parati, mas o seguinte, o corpo, você pro céu Não, mas eu sou motoboy, meu mano, não me perco na lombada Tá ligado que dizem, não só caminho Você veio com a lombada, tentando me parar Mas eu só vim acelerando, passando só de cantinho A cara que pegou e te multou Acho que não entendeu que a placa você não tampou Acho que eu também sou motoboy, façamos assim Se você me tirar, roubo seu lanche e também seu refri Sabe por que que o radar não me pegou? Você tá ligado, camarada, que eu tô para debater Enquanto você passou, você tomou a multa Eu passei acelerando a placa, tampando, mano Mas eu sou uma bomba atômica Pra te provar que na minha frente você é fraude Sabe por que você não é os B? É que eu passei atropelo dando grau Hiroshima e Kawasaki Mas você tá ligado, passou mal de rima Hoje eu incendeio Ele veio chapando, puxando no grau Só que você virou no grau Só mostra, faltou seu freio Cê é louco Batalha 244, só grau Vocês podem mais, mas vai estar valendo Barulho pra quem gostou das rimas do Vitu Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas do Caleb Calebe, né, deu o Caleb Eu boto mão De mão, mano Aí Fechou, então Terminou, começa Calebe, começa Essa batalha não acaba Bugue que vai Vão Cadê o Bugue? Sumiu, meu Sumiu Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem geral, vem geral Vem 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hiper Hiper, hop Hiper, hop Se tu ama essa cultura Como odeia a ditadura Grita hiper Hiper, hop Vem no voo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bota ele, caralho Bota ele, caralho Seu central, caralho Pou, 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 rá Uou 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 eu sou o Toretto, eu sou o Brian e eu estou com o T34, tem mais duas, não sei você, eu estou panguando, acho que você percebeu que você está até sonhando, veloz e furioso, você vai para o além, se eu te matar seus amigos vão cantar Ice U Again! Eu sei o que você tá ligado que fazendo rima mano, sabe que agora Vitor se fudeu, na verdade depois da batalha da central, eles vão postar Vitor, vai na paz irmão, fica com Deus! Mas você tá ligado, não arruma nada, rima nessa clique Hoje, infelizmente, a bolha fica em voz Pode avisar que essa não para em joinha Mas é que a mídia quer ver todos os meus irmãos mortos Que vão com Deus e descansem no meio dos escombros Eu faço isso daqui pra não deixar mais eternidade Melhor tá na estampa de revista do que na camiseta de saudade Mas eu tô... Nesse clique do até último homem Pra mim você é comum Os meus irmãos também estão morrendo no escombro Mas eu tô pedindo Deus, me ajuda a salvar mais um Essa aqui eu tô arrumado Não sei se você entende no versado Mas você tá ligado na improvisação Porque sabe qual é a fita ou o cudão Se eu levar meus irmãos, truta, eu já sou campeão Mas eu também, por isso eu vou panguando Eu tenho a mochila, o último homem cai atirando Então faz o seguinte, eu não tô no escombro O bicho papão não se esconde na barra e eu salvo todos Sabe por que que você caiu atirando Mas você tá ligado que eu tô te matando De cima intercalada O último homem cai atirando Parabéns que você caiu Se o último tiro valeu de data Acertou bem no seu crânio Acho que você nem viu que o patum foi instantâneo Como que eu errei? Seu talento não se expande com esse olho bem gordo O meu alvo é bem gigante Terceiro! 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 E fudeu, o terceiro aconteceu! E fudeu, o terceiro aconteceu! Terceiro! Terceiro! Eles falaram no pensamento! Ser louco, ser louco! Beleza! Beleza! Vitor começa, a rap termina! E quem quer dançar no round, grita o quê? Joga do beat, JD! Estamos indo pra frente, Jair! É verdade! Volta, volta, volta! Vitor bem-vindo! Bem-vindo, bem-vindo URÁ Cê tá rosnando muito pra quem não morde Acho que vai tomar sacode Então fião, faz o favor de cê correr Se você não se esconder, não me pega nem no pinote Então faz o seguinte, que eu conheço as suas ruas Eu conheço a viela e conheço até as escuras Ô cãozinho raivoso, aqui você se fode Nesse calor aqui, parceiro, vai virar hot dog Não vou virar hot dog, camarada Mas cê tá ligado que fazendo rima A rima é bem mais potente Eu tô pra te matar, cuidado pra não queimar a mão Que é hot dog, eu tô hot Que eu tô com a chapa quente Eu tô com a chapa quente Sem mancada você tá ligado Que minha rima é verso em prosa Cê tá rimando, cê tá mandando Mas pra Santa Catarina hoje Cê só vai levar uma costa É, uouuuh Chapa quente e nem coça O seu freestyle é fraco, mano Nem foi TED e prosa Sabe por que você é fraco? Aliado de hot Você é pocket Só serve, mano, congelado Uouuuh Mas cê tá ligado Que fazendo rima E mano, cê é demente Na verdade você quer pocket Na fritadeira é dois minutos Que eu vou te assando Que a chapa tá quente Uouuuh Duas vezes a mesma rima Legal que você trouxe E não tem a autoestima Eu não frito frango Por isso você nessa gás A fuga dessa galinha Não pega que foi de alcatraz É, uouuuh É, uouuuh É, uouuuh Comer o meu jantar Uouuuh Cê é louco, fi Barulho pra essa batalha Uouuuh Como é que escolhe? Como é que escolhe agora? É, uouuuh Muito barulho pra quem gostou Das rimas do Vitu Uouuuh Uouuuh Muito barulho pra quem gostou Das rimas do Kaleb Uouuuh Vitu Uouuuh Kaleb Uouuuh Vitu pra sua parte É louco Batalha linda Obrigado Obrigado